Nesta semana, o Entrevistas recebe Dilma Rousseff, uma mulher símbolo de luta, de resistência, de superação, na vida pessoal e na vida pública. O que esperar e o que esperançar do Brasil? Essa questão de aplicar as reformas neoliberais, ela é prioritária a qualquer outra consideração. Quem é ou o que é o motor que leva ao surgimento do neofascismo no Brasil? É essa necessidade imperiosa das elites brasileiras. É nesta quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT.